Fala galera, beleza? Mano, olha quem tá aqui de volta, Dom Souza na área depois de quase seis meses, cara, gravando um vlogzinho aqui pra vocês. Na verdade eu não sei quantos tempos aí, quantos meses eu não tô gravando o vlog, até por causa da quarentena, né? Foi toda essa confusão aí, o último vídeo que a gente gravou foi lá no encontro de gigantes, foi o primeiro dia que eu conheci os jogadores, os players do Paysandu Sports, Paysandu Free Fire, eita! E agora que as coisas já estão um pouquinho melhores, aqui em Belém a gente marcou o encontro com alguns players do Paysandu, a gente fez um sorteio também pra sortear algum fã, algum seguidor lá do Instagram, pra ele também trazer os amigos dele, mano, olha onde eu tô aqui, que isso, olha aí, queita, mano! Aqui no Splash, agradecer ao pessoal do Splash por ter cedido o espaço pra gente, e vocês vão acompanhar agora esse dia com a gente, beleza? Lembrando também que tá todo mundo seguindo as orientações de acordo com a pandemia, via de máscara, ter um número reduzido de pessoas aqui. Eu também, como já tem algum tempinho que eu não gravo o vlog, eu esqueci de trazer meu pau de selfie, e agora eu vou ficar usando aqui a minha mão, beleza? Então hoje vocês vão acompanhar um dia com o Paysandu, só que aqui, ó, no futebol de sabão. Eita, será que eu ainda sei jogar uma bola ainda? Peraí, peraí, olha o gol do Dom, mano! Errei, caralho! Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Ai, mano, não é isso! Então, tropa, pra comemorar essa volta aí dos vlogs aqui na TV Pulsat, já deixa aquele likezinho maroto, mano! Tamo batendo 10 mil inscritos, quem diria, né? Então, ó, se inscreve aí também, compartilha esse vídeo, e já já eu mostro todo mundo que tá aqui comigo, fechou? É nóis! Voltei, meus amigos! Olha quem tá aqui, e aí, Marcos? E aí, pessoal, beleza? De boa! Ele tava no meu último vídeo lá do Encontro de Gigantes que eu falei, espero que vocês estejam escutando a gente, o áudio tá muito alto aqui, muita coisa aconteceu nessa pandemia, não tô, meu amigo! Cara, muita coisa prejudicou muito a gente, do Paissão do Esporte, mas a gente, como as coisas já estão voltando ao normal, a gente vai voltar com tudo! Toma, o que você tem a dizer que o vlog do Encontro de Gigantes é o maior da TV Pulsat? Sério? É, o maior vídeo! Tem quase 5 mil já! Esse aqui vai ser o segundo maior, então! Partiu que era o segundo vlog, olha o novato aqui do Paissão, não, mais um novato agora! Chega aí, mano! De boa? É isso! É, é melhor, galera! Mano, então a gente vai brincar um pouquinho, e é isso, o Márcio você já conhece, vou conhecer os outros novatos agora, tem o Andro, já que saiu o Inclu, né, mano, que sobreviveu até agora! O Paissão não saiu! E aí, mano? E aí? Ó, viu de Márcio era o Cássio, também apareceu no vídeo do Encontro de Gigantes, foi o primeiro, né? Eu entrei na Assembleia e ele tava lá, olha aí, cara! De boa! De boa! De boa! De boa! De boa! De boa! Olha, o novato aqui também, a Bia, é que eu vou ter que me abaixar mesmo! E aí, Bia, de boa? De boa! De boa, não! Quando é que você entrou no Papão? Quando foi! Já foi quarentena, né? Foi na quarentena! Você tava no Repá? Já tava no Repá, foi depois? Já, já tava no Repá! Foi? Não foi depois? Não, já tava! Caraca, mano! Tô perdido, ó, mais uma novata aqui, uma das diretoras do Papão aí, tropa! Segue ela lá e pede a peneira aí, viu? Dá boa aí, tropa! Ó, o pessoal já tá se matando ali, e a gente vai agora brincar um pouquinho e depois eu volto aí, E aí? 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 vamos gravando não se comendo só fazendo lado eu tô morrendo aqui eu tô aqui rapidinho para fazer um PS uma observação para vocês antes de eu encerrar o vídeo que eu lembrei agora fechou galera mano quando acabou lá o futebol de sabão no Splash meu celular descarregou aí eu peguei uma filmadora fiz algumas filmagens ia falar gravagens mano que isso eu ia fazer algumas filmagens eu fiz na verdade com filmagens mais com a Beatriz que é a coordenadora do Pai Sandu com Marcos Castro eu falei mais com o Andrew Holiday que é Holiday Holiday fiz com o Andrew aí também que é um dos influencers do Pai Sandu e fiz com a Cole gravei todos os conteúdos né e obviamente eu vim encerrar aqui na verdade não tinha como encerrar lá com o olho eu vou falar para vocês ele tava muito irritado vocês vão entender porque daqui a pouco enfim então gravei vídeo com todo mundo infelizmente é por algum motivo a câmera lá ela não gravou não sei porquê mas enfim fechou galera então aqui já deixa o meu abraço aí para o Andrew e para a Cole que eu fiz um conteúdo com eles infelizmente não vai aparecer aqui tá bom um beijo segue todo mundo aí no Instagram que o link está na descrição agora sim bora para o final do vídeo é nóis valeu opa galerinha voltei mano eu vim finalizar esse vídeo depois de três dias saca só parece toda vez que eu vou gravar algo com o Pai Sandu acontece alguma coisa e eu tenho que contar essa história então como vocês viram finalmente foi a primeira vez que pelo menos eu né fiz alguma atividade física teoricamente depois vocês vão ver outros vídeos que já gravei muito antes eu ainda não havia postada mas eu tô postando esse aqui do futebol de sabão primeiro fechou galera então o que que aconteceu vamos lá quando está vocês devem saber que sabão no olho arde não me diga tá mano e lá tava muito cheio de sabão e eu fui muito empolgado com aquele com aquela sede de ir ao pote né me joguei brinquei muito lá e entrou muito sabão no meu olho só que agora já tá melhor né então eu fiquei mano sexta sábado e domingo com o olho extremamente irritado parecia o que eu tava ó dando uns tapa na você já sabe o nome não vou falar aí na cannabis mano tava muito feio e na nos quando eu saí lá foi numa sexta-feira quando eu ainda tive uma reunião velho então na reunião eu ia dizer para o cara olha isso aqui na conjuntivite eu não fumei nada é que ele estava no futebol de sabão com o Pai Sandu infelizmente meu olho ficou irritado não foi só meu olho como a minha cara também eu não sei se eu tenho foto eu acho que eu apaguei se eu tiver foto eu vou colocar aí para vocês verem é meu olho mas acho que no vídeozinho eu falando lá com o vencedor do soroteiro aparece já meu olho um pouco irritado fechou galera então é isso eu passei final de semana é com olho não teve lá e também justamente por causa disso não tinha como eu abrir porque mano sem condições né então é isso meus amigos queria agradecer a audiência de vocês queria também falar aí para vocês que os vlogs estão de voltas de volta eu já tenho outros programados para gravar durante essa semana eu vou postando aqui no canal na sua volta vocês vão acompanhando como é que tá é literalmente essa volta após quarentena óbvio que a quarentena não acabou mas obviamente a gente já está com novas medidas de segurança da OMS né chupa olha aí o OMS bonito né tem que usar o álcool gel ou gel álcool 70 né o álcool 70 e o álcool gel são coisa diferente por favor máscara uso de máscara enfim beleza galera então acompanha o canal já se inscreve aí que tem live todos os dias já vai produzir conteúdo vou voltar produzir vídeos também fora das lives e mano ativa o sininho aqui em outubro eu vou fazer uma um grande evento aqui em Belém do Pará e vocês vão ficar por dentro fechou galera e lembrando também que a Liga Pulsato tá rolando aí segunda terça quarta quinta o Parazão Free Fire sempre terça e quinta às sete horas fechou galera muito obrigado pela audiência pela moral compartilha esse vídeo deixa aquele likezinho se você gostou e é isso aí eu vou ficando por aqui um beijo valeu falou e até o próximo vídeo é nóis tchau tchau